Olá, bom dia! Hoje estamos já com o processo iniciado, mas vamos continuar. Vou desenhar, estou aqui a pintar as duas esmarantas e as folhas que me faltam para a agenda. Basicamente, o que eu estou a fazer é dar a primeira camada de cor em todas elas. As duas de cima são mais claras porque depois vou fazer os desenhos que são marantas e têm uns feitiços com cores mais escuras, portanto a primeira camada já está ali a secar. E esta aqui debaixo é uma oranha de elefante, não sei se chama assim aqui, mas procuramos por Elephant Ear Leaf e aparece esta folha assim grande e meio ondulada. E tenho ali uma outra amaranta, que não tem este verde tão claro por baixo, mas tem assim um verde mais seco e por isso vou também pintá-la, mas vai ser a última. Apesar de ser uma cor clarinha, eu juntei a este verde um bocadinho de cinzento. Podia ter juntado outra cor, tipo um roxo, que também lhe tirava alguma saturação. Hoje estamos com a antena 2 em som de fundo, mas pronto, como este vídeo é privado, acho que não vou ser bloqueada pelo YouTube. E pronto, é isto. Nós tínhamos já feito umas marantas e umas folhas tropicais num outro live, por isso aproveitei esse facto para juntar-lhe mais umas e tenho todos os separadores dos meses com uma amaranta ou uma folha tropical. A agenda está quase, quase pronta, vai ficar no final desta semana. E vou deixar também um post no Patreon para vocês poderem comentar e dizerem o que é que acham e darem algumas sugestões porque pode haver ali alguma coisa que me esteja a escapar. E portanto, vamos lá. Esta maranta aqui tem na parte de baixo coxa e eu ainda não sei e tenho um contorno verde escuro. Portanto, o contorno está aqui. É literalmente um contorno que a folha tem. Não é degradê nem nada, é um contorno bem definido. E a folha é muito brilhante. Portanto, já fiz aqui um verde escuro. Se calhar nesta aqui, vou lhe dar aqui um, fazer um truquezinho que é, venho com um contorno por aqui para depois colocar esta segunda parte, esta parte de baixo da folha, com o tal lilás, para se perceber que é a amaranta que estamos a representar. Aqui os calos da folha também são assim mais escurinhos. E vou então fazer as bolinhas, que são duas bolinhas assim e duas mais pequeninas. Duas maiores e duas mais pequeninas. As duas maiores estão... Ah, ok, já percebi. Isto às vezes convém perceber antes de começar a pintar. Ela tem uma linha aqui a meio. E depois o que acontece é uma grande, outra grande. Vou só escurcer um bocadinho mais o verde. Uma bola grande. E agora duas pequeninas. Uma pequenina e outra pequenina. Sempre intercaladas. Grande, uma grande. Pequenina, pequenina. Sempre assim. E eu gosto muito das marantas por causa destas texturas que elas têm. Estes padrões que são muito bonitos. E dão sempre um colorido diferente ao trabalho. Estou a ver. É que tenho que escurcer um bocadinho mais aqui o limite também. Porque as cores são as mesmas. O limite não é mais claro que o interior. Aqui a mesma coisa. E a linha a meio. Aqui eu podia estar a fazer esta linha com um pincel mais fino, mas... O importante numa planta é estudarem a planta e perceberem como é que ela funciona, como é que é a geometria. Estou sempre a dizer isto. Para conseguirem ser mais rápidos e eficientes. Porque depois vão estar a corrigir coisas quando se apercebem. Afinal isto não é assim. Portanto, o melhor é estudarem primeiro, demorarem-se um bocadinho, observar. E só depois então avancem para a pintura. É poupar tempo. O que é que podemos falar mais? As agendas. As agendas são abertas. Ou seja, vocês podem colocar o... Podem começá-la em setembro, podem começá-la em janeiro, podem começá-la em dezembro, se quiserem. Por isso a vantagem é essa. Eu gosto muito das agendas abertas, porque fazem-me lembrar os bullet journal. Com a vantagem de já termos ali os espacinhos para preencher as coisas, o que poupa muito tempo. Esta aqui é a primeira agenda que eu estou a fazer, a minha. Já tínhamos feito agendas, eu e o Simão, com o nosso projeto dos Bear Books. Fizemos agendas e vendemos bastantes, mas não tinham nada a ver com estas. Aquelas agendas eram cozidas à mão e feitas à mão. Depois o tempo começou a ser pouco para os Bear Books, então, agora, posso ter as minhas agendas. Já tinha essa experiência, embora não fossem impressões de gráfica, como são estas. Portanto, estas vão ser umas senhoras agendas. Espero que fiquem bonitas, acho que estão muito bonitas. E representam bem o caos que foi em si deste ano. Por isso, eu espero muito que vocês gostem. Vou dar-lhe aqui uma folha, uma parte de trás. Que acho que lhe vai dar uma piada. Porque esta cor é muito bonita, que elas têm aqui atrás. Que é uma espécie de um vermelho... Um vermelho... Um bordô. Vou lhe dar um bocadinho de castanho. Como eu estava a dizer, as agendas, então, são abertas. Têm, no início, os anos 2020 e 2021, para vocês poderem ver as datas e poderem preencher depois, então, as datas como que vocês quiserem. O que é que falta aqui nesta? Falta aqui qualquer coisa. Falta aqui uma sombrinha. Não há bons sítios. Porque ela, apesar de ter isto, devíamos ter dado esta sombra antes. Para não estragar as mechas que pusemos depois no final. Mas, ok, vamos lá. Pusemos no final. Vamos passar para esta. E nesta aqui, eu vou ter que usar um pincel bem mais fino. E vou também pegar aqui num verde escuro. Com um pincel mais grosso, vou fazer o verde escuro. Só para não estragar a ponta do pincel fino. Vou juntar um bocado de cinza. Acho que é mais ou menos este do verde. Vou juntar aqui um bocadinho de verde alívio. Com um pincel fininho, vamos, então, tentar desenhar o formato, que é uma espécie de uma espinha. É, ela tem assim, até se vêem aqui estas risquinhas. O que é que eu vou fazer antes? E era precisamente o que eu estava a criticar aqui do meu desenho do lado. Vou-lhe fazer aqui a sombra. Que é para quando lhe der o verde, elas já terem sombra na folha. Tornam o desenho um bocadinho mais realista. E assim sabem que não vão estragar o que fizeram quando colocarem a sombra. Por exemplo, aqui. Se eu colocar a sombra depois de desenhar aquelas formas verdes, posso estragar? Não posso, vou estragar definitivamente. E, portanto, vamos já colocar aqui a sombra. E pronto, e é isso. As agendas são abertas. Tenho, então, os tais dois calendários no início. Para vocês poderem verificar quais são as datas importantes. E depois tenho um calendário anual, ou seja, uma visão geral do ano. Aí tenho as... Eu começo em setembro, mas vocês podem preencher como quiserem. E, basicamente, é para vocês colocarem os vossos objetivos do ano. O que é que... Quais são datas importantes, um casamento. Qual coisa que tenham que achem que vale a pena ter uma visão mais geral. Ou até, no meu caso, por exemplo, tenho livros para fazer que preenchem, por exemplo, um mês inteiro. Podem colocá-los logo, porque sabem que depois, quando forem a preencher esse mês, já têm ali um lembrete do que vocês têm para fazer. Já não vos deixo aceitar trabalhos a mais. Depois disso, vocês têm uma visão, portanto, geral do mês em que vão começar. E, sim, podem, então, fazer umas... Colocar ali as vossas datas que são mesmo imperdíveis. Coisas importantes. Consultas no médico. Qualquer coisa que vocês queiram... Queiram ter uma visão geral do que é que vão fazer naquele mês. Mas tenham os objetivos também. Podem ter objetivos, sei lá, fazer... Neste mês quero fazer uma caminhada no seu onde, ou quero ir visitar qualquer coisa. Podem colocá-lo como objetivo e tentar cumpri-lo. É sempre bom quando escrevemos os nossos objetivos, porque tornámos-los um bocadinho mais reais, não é? E mais... É quase um compromisso, não é? Que assumimos, porque escrevemos que é um objetivo. E se nós não cumprimos, vamos sentir que o deixámos de lado. Portanto, também é bom escreverem isso. E depois têm uma visão da semana, em que podem... Lá está, abrem a agenda e têm a semana inteira, nas duas folhas abertas. Acho que têm espaço para colocar o que precisam. Eu tenho, aliás, tenho uma agenda neste momento que é bem mais pequenina e consigo colocar todos os tópicos. Mas lá está, compreendo que quem, por exemplo, tem consultas ou assim, seja mais difícil. Mas têm uma barra inteira para todo o... Portanto, uma barra de uma folha para cada dia. Portanto, dá para... Dá para se organizarem. E pronto, é isto. Depois, todos os meses têm, então, um tal separadorzinho com estas plantas, para fazerem uma visão geral do mês. E depois, cinco folhas prontinhas para vocês preencherem com os dias. E é isso. Têm também um objetivo da semana. Se quiserem tornar isto ainda mais... Temos os objetivos da semana. E pronto. O tema desta agenda saiu assim, enquanto eu estava a lavar a leça. Às vezes é quando temos, assim, as ideias mais geniais. Mas não é que esta seja genial, mas achei que era... Que acertava ali na muxo no que é que tinha sido... Ou no que é que está a ser este ano de 2020. E então a selva e o... A selva tem sido o tema para esta agenda. Com os animais selvagens e tudo o que... Tudo o que nos tenha tornado esta vida mais difícil, um bocado. Mas, no final, vai tudo correr bem. E, portanto, se vocês tiverem a vossa agenda e a vossa vida bem planeadinha, ajuda sempre. Esta aqui é mais fácil. São só umas linhas. São em um verde mais seco. Isto que eu estou a fazer, eu não gosto muito de fazer, que é misturar cores com um pincel fino. Porque todo acabo do pelo. Vou fazer aqui a linha para me orientar melhor. E agora é só fazer isto. Esqueci-me de uma coisa. Sombra. Estas aqui de baixo. Esqueci-me de baixo. Outra coisa. Também posso luz. Eu gostava muito de uma agenda. No início, pensei muito na agenda de argolas. Porque eu própria tenho a agenda em casa. Como vêem. Ela está dobrada na minha secretária. E não entro com ela na carteira. E reparei que se calhar são poucas as pessoas que têm isto assim como eu tenho. Porque normalmente as pessoas andam com as agendas na carteira. E acho que a agenda com o cozido fica muito mais bonita. Para além de que eu tenho a agenda deste ano da gráfica onde vou fazer as minhas. E ela é cozida. Pela primeira vez fizeram a agenda cozida. Ela funciona muito bem. Porque consegue-se dobrar facilmente. Ela abre-se bem. Não fica ali toda presa. Como muitas vezes acontece com cadernos cozidos. E por isso a minha primeira opção seria mesmo a agenda cozida. Ela fica bonita. E é ótima para andar na carteira. Parece mesmo um livrinho. Só estou mesmo à espera dos orçamentos. Para poder começar a aceitar as pré-reservas. E claro, decidir então. Qual a quantidade de agendas que vou encomendar. É sempre um risco. Mas acho que vai funcionar. Uma dúvida que eu tenho também. É se eu hei de colocar em português ou em inglês. Porque na verdade não tenho muito a preencher. É mais os dias da semana que estão escritos. A vantagem de ser em inglês é que pode-se sempre vender material para fora. Se ela não tiver sido vendida totalmente aqui. Mas ainda vou pensar nisso. Vou ver como é que correm as pré-reservas. E vou confiar muito nas pré-reservas. Porque acho que pode ser aqui uma ajudinha para orçamento. E já estamos a acabar. Ontem uma patrono sugeriu que a capa tivesse uma das minhas mulherzinhas. E de facto a nossa agenda tem uma mulherzinha. Não de catana na mão. Mas com uma agenda na mão. No meio da selva. A desbastar. Território. E portanto. Vamos ter uma dessas mulherzinhas. Afinal esta agenda. É muito desenhada para as mulheres. Porque eu acho que os homens também usam agendas. Embora gostem sempre delas um bocadinho mais sóbrias. Esta vai dar para os dois. Embora a capa seja o rosa velho. Por isso. Não sei se haverão muitos homens a querer. Uma capa rosa velho. Mas eu acho lindo. E acho que a combinação de cores do rosa com o amarelo muito clarinho. Funcionou lindamente aqui. Por isso. Espero que. Espero que gostem. Da agenda. Também agora. Aguardo. As vossas opiniões. Para poder ainda fazer aqui alguns retoques finais. Enquanto isto está a secar. Eu vou já com o lápis dar os retoques nesta. Vou pegar no artigrafo da Viarco. Já sabem. A Viarco devia me mandar lápis destes. Todos os anos. À publicidade que eu faço. Vamos lá então. Ele no fundo só vai servir para definir algumas. Até porque este aqui já tem um contorno. É mais aqui a zona do. Por exemplo. Ela está aqui. Aqui. Como sabem. O contorno. Não é só uma questão de estilo. É só uma coisa que eu. Recentemente. Recentemente. Até um ano para cá. Tenho começado a. A incluir. E gosto muito do resultado. Por isso isto aqui. Seria dispensável. Se vocês só quisessem. Estiver. Fazer uma pintura. Podem até fazer um contorno no lápis de cor. Também fica bem. Estes contornos vêm muito. À baila. Por causa da ilustração infantil. Em que eu achava. Que só a aguarela. Não dava. Não dava aquela expressão. Que eu queria. Então. Comecei a encontrar. No lápis de grafite. E no lápis de cor. Textura. Que não se consegue. Na aguarela. E como vim. Ajuda sempre a definir. A imagem. Não a tornando muito realista. Porque na realidade. Não existem contornos. Mas dando-lhe ali. Alguma gracinha. E temos isto. Praticamente pronto. Para ir ali. Para o scanner. Digitalizar. E juntá-la. À agenda. Também já devemos. Estar aqui. Com um vídeo. Um bocadinho comprido. E eu. Não quero. Nestas folhas. Como vim. Em que elas não têm. Uma textura. Como têm. Umas maratas. O lápis. Dá-lhe ali. Uma. Uma expressão. Muito importante. Porquê? Porque agora. Vou-lhe juntar. Estas nervuras. E ele ganha. Logo. Ganha imenso. Não tem nada a ver. A folha. Como ela estava. E com. As linhas. Nada a ver. E por isso. Não há como. Resistir. A fazer isto. Eu peço desculpa. Porque ultimamente. Não tenho posto. Muitos vídeos. Eu sei que os vídeos. Não são. Uma forma de pagamento. Do Patreon. Todos vocês serão. Recompensados. E são. Recompensados. Uma coisa que eu não disse. Principalmente aos novos. E aos de uns. Os passarinhos. Que não receberam. Nada. No Natal. Há sempre. Renovação. De. De. Recompensas. E por isso. No Natal. Toda a gente. Recebe um iminho. Toda a gente. Sem exceção. Por isso. Agradeço muito. Vocês estarem desse lado. Fazem-me. Fazem-me sentir. Que não estou. Completamente só. E muitas vezes. Nestas questões. De pedir opiniões. E assim. Acaba por ser importante. Não estarmos. Completamente. Completamente. Abertos ao público. Porque também. Não quero. Não quero. Que isso seja. Uma selva. Lá está. E pronto. E ter uma opinião. Mais. Mais tranquila. A vinda de vocês. É sempre bom. Por isso. Temos aqui. As nossas. Folhas tropicais. Prontinhas. Um vídeo com 23 minutos. É mais ou menos a média. Vou agora. Digitalizar. Tratar no Photoshop. E passá-las. Então. Para. Os separadores das agendas. E já vos mostro. Tudo. No post. Que vou fazer. Então. Beijinhos. E fiquem bem. Tchau. Tchau.